Calcinha Preta Ele é o cara que faz tudo sempre com amor Ele é o cara que o povo sabe que é capaz E hoje eu estou aqui com ele, ele é demais Ele é fé, esperança, o sonho da gente E eu tô com ele, não abro, ele é competente Ele é um cara decente que pensa no povo e no trabalhador Ele dispara na frente, é com ele que eu vou Campeão, vencedor O povo está do seu lado, você tem valor Campeão, vencedor Agora me dá um abraço, você já ganhou Campeão, vencedor Ele é o cara que merece ser o vencedor Ele é o cara que faz tudo sempre com amor Ele é o cara que o povo sabe que é capaz E hoje eu estou aqui com ele, ele é demais Ele é fé, esperança, o sonho da gente E eu estou aqui com ele, não abro, ele é competente Ele é o cara decente que pensa no povo e no trabalhador Ele dispara na frente, é com ele que eu vou Campeão, vencedor O povo está do seu lado, você tem valor Campeão, vencedor Agora me dá um abraço, você já ganhou Campeão, vencedor Campeão, vencedor O povo está do seu lado, você tem valor Campeão, vencedor Agora me dá um abraço, você já ganhou Agora me dá um abraço, você já ganhou Agora me dá um abraço, você já ganhou